Oi turminha, hoje a Tia Patrícia vai revisar com vocês novamente a letrinha J, letrinha J. Trouxe um joguinho com palavrinhas para que vocês possam desenvolver a leitura. Vamos comigo? Vamos lá pessoal, a Tia Patrícia vai bater a vareta, vai pegar uma palavra e gostaria que vocês lessem comigo, tá bom? Vamos lá, isso, venham comigo, palavrinha com J, olha lá, próxima palavrinha, vamos lá, azul, isso, olha que palavrinha que a Tia Patrícia pegou. E agora, vamos lá, meninas, rosa, rosa, vamos meninas Isso, vamos lá, vamos ver que palavrinha a Tia Patrícia pegou agora Bó, né, cá Vamos revisar a letrinha B, letrinha C Bó, né, cá E agora, o que eu posso pegar, meninas? Vamos lá, amarelo, pode ser? Ahá Zá, cá Zá, cá Vamos lá, vou pegar mais uma vermelha, pode ser? Ah, revisando o H Há, hora, lembrando que o H não tem som Hó, hora, hora O que mais, pessoal? Vamos lá, qual, qual, qual? Roxa Facão Revisando a letrinha F Facão Facão Olha o somzinho do F Ih, tá tirado Janela 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 Tá acabando Qual cena que eu vou escolher agora? Essa aqui A O J O J O O J J Azul Roxo Vamos Azul K J Revisando o C Vamos lá, desenvomindo a leitura do J K J E a última A última é a Vamos revisar o D D D D D D D Edão Muito bem E aí, conseguiram? Tenho certeza que vocês conseguiram Revisamos então a letrinha J E revisamos outras letrinhas também Através do Aham Do Pega Mosca Lembra que nós já trabalhamos esse Pega Mosca na sala? Tia Patrícia só mudou somente as palavrinhas Aqui tinham sílabas Agora Tia Patrícia introduziu palavras Espero que vocês tenham lido Tenham conseguido Se você não conseguiu Dar ali Paga um pouquinho o vídeo Volta Revisa cada palavrinha que a Tia Patrícia colocou aqui no vídeo Tá bom? Para que vocês possam desenvolver a leitura cada dia mais Tá bom? Fiquem com Deus